Servidora pública federal aposentada, dona Delma, de 64 anos, não esconde a revolta. É que as plantas ornamentais que ela colocou na calçada da casa dela foram furtadas. Três mudas foram arrancadas por pessoas que passaram na rua onde ela mora. Uma coisa tão simples, mini rosas vermelhas. Uma coisa que você compra no supermercado. Eu comprei por R$ 22,00 as mudinhas, plantei. Quando abriu as flores, no outro dia não estava aqui mais, arrancaram tudo. Mesmo revoltada com o ladrão, como ela trata o ato de vandalismo, a aposentada decidiu plantar outras mudas, só que agora de plantas mais baratas e menos imponentes. Comprei um narciso agora, um mini narciso de batatinha, elas morrem, depois nascem de novo. Então, as pessoas não gostam muito desse tipo de planta que fica incubada em determinado tempo e depois que elas voltam de novo. Então, estou planejando essas plantas. Dona Berenice, de 74 anos, que também mora na região, diz que o prejuízo dela foi ainda maior. A aposentada plantou oito mudas na calçada e cuidava com carinho das plantas. Não demorou muito e todas as mudas foram arrancadas. É à noite, a gente tem a sensação que é à noite, durante o dia elas estão aqui. Quando você levanta de manhã, não tem planta mais. Então, deve ser à noite ou de manhãzinha, né? A senhora gastou quanto para comprar e para colocar essas plantas? Essas que eles roubaram, ficou R$ 80,00. A aposentada mostra o local onde as plantas estavam. Disposta a manter a calçada bonita e bem cuidada, Dona Berenice, que nasceu e cresceu no bairro, colocou outras mudas. Só que temendo a ação do ladrão de plantas, a própria aposentada retirou as mudas de roseiras e azaleias e colocou em vasos, só que agora dentro da casa dela. Quatro rosas e quatro azaleias, lá dentro. Por que a senhora tirou da calçada? Nós tiramos porque ele está roubando. Aí, então, a gente tirou-se, entendeu? E pôs para dentro, pôs nos vasos, lá dentro de casa. Um dos furtos de planta no setor norte ferroviário foi flagrado por câmera de segurança. O carro escuro trafega pela Rua 5. Quando chega próximo ao cruzamento, o motorista para, liga a seta e dá marcha ré. Devagar, ele se aproxima da calçada e abre a porta. De dentro do carro, ele arranca a planta e coloca no veículo. O motorista fecha a porta e vai embora. Veja a planta na calçada antes da chegada do ladrão e o buraco que ficou quando a planta foi furtada. Esse morador, que plantou a muda levada pelo motorista do carro escuro, prefere não se identificar, mas não esconde a revolta diante do furto inusitado. É um cara que não tem moral, não tem estrutura de vida, né? Porque a pessoa fazer isso, roubar uma planta, pelo amor de Deus. O furto de plantas nessa região do setor norte ferroviário começou há alguns meses, desde que o consórcio que está implantando o BRT construiu as calçadas, principalmente nessa região aqui, Rua 5 com a Rua 4. O consórcio construiu as calçadas, deixando espaço aqui para plantas e gramas. Do lado também, espaço para plantação aqui, que foi deixado durante as obras de construção da calçada. Os moradores, então, decidiram investir na jardinagem. Vários moradores estão colocando plantas na porta das casas, só que essas plantas logo elas são furtadas. Os moradores acreditam que o furto das plantas vem ocorrendo durante a noite e a madrugada, como foi o caso desse furto que foi flagrado pela câmera de segurança. O reloginho da câmera mostra que o furto aconteceu por volta das 11 horas e 34 minutos. A gente pode ver aqui na imagem, olha aqui, a planta aparece aqui, o motorista do carro vai dar uma marcha ré, olha aqui, o momento em que ele retorna. Ele nem saiu do carro para arrancar a planta. Olha aí, a planta aparece aqui, o motorista deu uma marcha ré, se aproxima da planta, olha aí, ele vai abrir a porta, a gente percebe inclusive que liga a luz do carro, a luz interna. De dentro do carro mesmo, ele puxou, arrancou a planta que estava no local, olha aí, a luz acendeu porque ele abriu a porta. Ele arrancou, se abaixou, arrancou a planta, colocou no carro, em questões de segundo, ele foi embora levando a planta. Esse é um tipo de crime que vem surpreendendo até mesmo os moradores do setor norte ferroviário. O morador diz que a mulher dele vai plantar outra muda no local. Apesar do pequeno valor comercial das mudas, ele considera um crime o que está acontecendo no setor norte ferroviário. É difícil, né, rapaz? É um cara que rouba um trem desse e rouba outras coisas, rouba tudo. Crime ou vandalismo, o que vem ocorrendo no setor norte ferroviário, virou motivo de conversa entre os moradores. Para quem nasceu e cresceu no bairro, a certeza é de que a tranquilidade não existe mais. Não vou plantar mais aqui fora, não. Eu estou tentando pensar que alguém possa melhorar de pensamento, deixar de ser pobre de espírito e ver que fica bonito e eu estou tentando plantar de novo.